Oi gente, então, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo rapidinho pra eu falar um pouquinho sobre uma comprinha que eu fiz na tal da Shein, foi a primeira vez que eu fiz, na verdade essa loja tava me dando uns, me mostrando uns, sabe quando eu popo assim? o marketing deles no meu Instagram, e daí começou no Facebook também, eu falei, nossa que interessante né, vamos olhar e tal, aí eu fui, coloquei o aplicativo da tal da Shein no meu celular e comecei a olhar, aí comecei a ver que tinha muita gente que comprava, muita gente que falava sobre o produto, que vestia, tirava foto do que recebeu e tal, aí eu comecei a criar um pouquinho de curiosidade, a criar coragem também, porque eu sou bem medrosa com relação a compras de internet no geral, você imagina de uma loja que eu não conheço né, tal da Shein, mas criei coragem, chegou num ponto que eu falei, tá bem, vamos, e comprei, fiz a primeira compra, ainda não deu tempo, eu recebi faz super pouco tempo, ainda não deu tempo de provar tudo, mas igual eu não provaria assim, né, na câmera, eu só quero realmente mostrar pra vocês, tem que tomar cuidado com o tamanho, sempre ler também, eu vou deixar o link da, assim gente, pra gente é barato né, não sei, é porque agora a questão do dólar, eu não sei como é que tá a questão do dólar também no Brasil, é, não sei como seria a conversão dessa loja aí online, é, pro Brasil, então tem que verificar isso, pra mim foi barato, teve coisas aqui que eu paguei 3, 4 dólares, entendeu, então foi super barato pra mim, então tem que ver como é que fica aí na hora da conversão. É, bem, eu vou mostrando, é bastante coisa, eu gastei 130 dólares, eu achei ótimo, na verdade, porque eu comprei muita coisa, então já vou mostrar o que eu comprei, e assim, eu vou comprar de novo, com certeza, já tô começando a fazer minha próxima compra, essa tal de Shein, ela é da, de Hong Kong, e veio, pra mim é que chegou rapidinho, chegou em 2, 3 dias, é, ó, essa aqui é a loja, Shein. Chegou em 2, 3 dias, a única coisa que eu não gostei é que cada coisa veio embalada num saco plástico, vou até mandar uma mensagem, falar, olha, diminua o saco plástico do universo e tal, mas enfim, Essa blusinha, linda, é tipo uma blusinha pra colocar, é que agora tá chegando aqui o outono, né gente, aí vai começar aquele frio mais suportável, então, essa blusinha é tipo pra colocar com uma calça jeans, bem bacana, ótimo material, não me lembro agora quanto foi cada coisa, tá gente, mas eu vou falando e vou mostrando pra vocês. É, o total foi o que eu falei, deu 130 dólares, é, dificilmente algo aqui foi acima de 10, é, foi tudo abaixo de 10 dólares, sabe, isso teve talvez uma coisa que pode ter sido 11, mas assim, basicamente tudo abaixo. Isso aqui é uma calça tipo legging, super bacana também, material sempre bom, mas eu tive cuidado, né gente, de cada coisa que eu olhava, eu olhava a descrição e que as pessoas estavam comentando sobre o produto. Tinha uns que falavam assim, ah não, péssima qualidade e tal, aí eu já não comprava, entendeu, aí quando eu olhava e via lá que as pessoas que compraram, falaram, ah, ótima qualidade, bababá, bababá, aí eu, daí eu comprava, entendeu. Essa blusinha, bem bonitinha, vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês olharem, o site, pra mim foi barato, né gente, tem que ver aí como é que fica foi o que eu falei, na hora da conversão, ó, cada coisa veio num pacotinho da Sheik, tá vendo, eu, não sei se tiver, eu ainda não olhei direito, ah, que lindo, vai lá com teus irmãos, Thomas, ela tá mexendo no teu computador, é bom fechar ali, gente, isso aqui é uma calça, olha que massa, é ó, uma calça, ó, Thomas, apareceu no meu, não, não tava achado, né, uma calça, bem bonitinha, ó, super primavera, que eu achei massa, ó, passarinho, fecha ali, meu amor, fecha pra ela não, ah, então vai, vai lá com teus irmãos, eles vão te mostrar um negócio, Não adianta abaixar. Deixa ela aí, desde que ela não mexa nas tuas coisas, tá bom. Dá o tablet pra ela. Daqui a pouco é o horário dela dormir. Olha que bacana essa aqui. Muito legal. Ela tá chata porque é hora do sono dela. Dá o... Macaquinho que ela gosta, é. É uma vitamina que a gente dá que ela adora. Ela fica quietinha. Que bonitinho, ó. Tipo pra sair, sabe? E assim, o pretinho é mó legal. Ele é de um material bem bacaninha. Bem leve, assim. Gostei. Bastante. Vamos lá. Tem bastante coisa. Não dá pra parar pra ficar... Não é pequeno? Assim. Aham. Mais uma calça. Olha que bacana. Mais uma calça bem levinha, ó. É de elástico. Adorei. Tudo. Todos os... O material, gente. De tudo, assim. Eu achei o máximo. O material de todas elas. Eu gostei. Só que eu falei. Ainda não deu tempo. Na verdade, o Paulo... O Paulo me trouxe. Porque é ele que recebeu lá. Ele me trouxe ontem de noite. Aí não deu muito tempo. De provar. Mas olha que legal. Essa é uma blusinha. Eu comprei bastante coisa de... Ah, se anotinho. Bastante coisa de... Primavera, sabe? E outono também. Ah, eu falei que era outono aqui, né? Que ia começar outono. Não, não vai começar outono. É primavera. Mas primavera ainda é um friozinho, né? Um friozinho suportável. Ainda... O começo ali da primavera, o meio da primavera ainda é suportável. Outono eu tô viajando. Outono é vocês que vão começar outono aí. Né? A gente vai começar a primavera. Ó. Isso aqui é bem legal. É tipo um casaquinho. Ó, ele é um casaquinho que tem umas golas bem diferentonas, assim. E a manga dele, ó. É bem bonitinho. É um casaquinho tipo, se tiver calor aí, sei lá, esfriou um pouco. Você pode jogar por cima. A minha pequena tá aqui em volta. Ó. Mais sacolinha. Mais uma legging. Essa aqui eu comprei pra... Acho que eu paguei 4 dólares nessa. Essa aqui eu comprei pra fazer yoga. Eu planejo começar a yoga logo, logo. Ah, isso aqui é tipo um macacãozinho. É um inteirinho, assim, ó, de... É um inteirinho, tá vendo? Vem aqui. Aí ele... Daí ele vem aqui e vai até embaixo. É um inteirinho. É um inteirinho. Tem um nome, né? Mas agora eu esqueci. Inteirinho. Ficou tipo um macacãozinho mesmo. Eu tenho um macacãozinho, mãe. É? Você já comeu um macaquinho, né? Que é de vitamina tua. Você já comeu? Vamos mimir daqui a pouco? Uma blusinha. Uma blusinha. Uma bolinha de bolinha, amor. Uma blusinha de bolinha, meu amor. Dá pra ajudar, amor. Vem, quer tocar? Toca na bolinha. Pronto. Vamos ver a outra. O que é a outra? O que é a outra, mãe? O que é a outra? A outra é um casaquinho. Um casaquinho de florzinha. Ó, bastante flores pra primavera. A outra saiu lá do quarto pra ver. Você já viu. Você já viu ontem. Oi. Oi. A mãe já te dá. A mãe já te dá. Só um minutinho mais. Só um minutinho mais. Aí tem esse aqui. Aí tem esse aqui. Ó, esse aqui também é bem legal. Quer grudar a bolinha? Tá, gruda, gruda. Pronto. Aqui, ó, ele é de brilhinho. Ele tem essa manga brilhosinha e essa não. E é um rosa bem bacana. Eu adoro esses rosas, assim. E ele é super... O tecido, gente, é maravilhoso. O tecido é super... Eu não sei se dá pra ver. Olha como é que é o tecidinho. Ele é muito legal. É tipo pra sair, né? Obviamente. Não gosto. Andei na feira, né? Pra sair. Mas enfim. E finalmente... Ô, é bastante coisa, né? Não sei qual opção, mas é bastante. Aí eu comprei mais um moletom pro Nicolas. Que ele já levou pra lá. É um moletom... Mas um moletom, gente. Ele na hora, na foto, ele parece ser moletom. Mas ele é de um outro tecido. Um pouquinho mais... É... Friozinho. Ele não chega a ser moletom igual esses que a gente conhece, sabe? Então, se você for comprar moletom, não acha que é aqueles moletom que a gente conhece. Grossinho, sabe? É um... É um outro tecido. Mais molinho. Diferente. O Nicolas adorou. Porque ele não gosta dos moletons comuns. É... Uma bolsa, assim. Não é a melhor qualidade de bolsa do universo. Ela é meio... Sabe? Mas esse aqui eu acho que eu paguei 3,50. 3 dólares e 50. Mas é uma graça, ó. Ela é pequenininha. Basiquinha. E super primavera, né? Ah, e eu comprei uma bolsinha pra Elisa. Que eu vou ter que... Que o Paulo depois vai ter que arrumar o... O tamanho da... Ó, porque é assim. É correntinha, tá vendo? E ele vai ter que arrumar porque tá muito longa. Longa. Mas, ó. É bem bonitinho. Esse aqui também acho que foi 4,50. Se eu não me engano. E é um pinguinzinho. Que a gente chama Elisa de pinguim. Então eu comprei um pinguim. Cor de rosa pra ela. É uma bolsinha. Ela tava precisando de bolsinha. Aquele dia que a gente foi no balé. Ela foi com uma que ela ganhou. Mas era da... Monster High. Ela não curte muito Monster High, sabe? Eu até acho ela novinha pra Monster High, sabe? E as coisas da Monster High são meio preto-rosa, sabe? Tipo, é muito... Pra criança da idade dela. Eu gosto mais de coisinhas mais assim, levinhas. E tá aí. Então eu comprei essa bolsinha pra quando a gente sair de novo ela poder usar. E daí eu só vou diminuir aqui o engate que tá muito longo pra ela. Mas... Ah! Daí eu comprei só mais duas coisinhas. Que também foi um dólar cada um. Ó. Um é um brinco de engatar. Quer ver? Não sei se eu vou conseguir. Vou abrir aqui pra vocês. Um é um brinquinho. Olha que legal. Um dólar, gente, foi. Gente, vocês estão escutando essa criança chorando atrás de mim? Não atrás de mim. No vizinho. Aqui tem uma... O vizinho. Eu fico meio com dó das crianças, sabe? Mas como é cultura diferente e tal, não é americano, sabe? É outra... É outra cultura. É... Eles deixam as crianças até muito tarde. Os meus filhos acho que vão deitar umas nove horas no máximo assim que a Elisa vai dormir. E... Isso que a Elisa ainda não tá no colégio, né? Então ela vai dormir às nove. Quando ela não tá no colégio, né? Não tem que acordar cedo no outro dia. E esses filhos desse vizinho, vou até falar baixo, eles vão dormir, acho que é uma hora da manhã. Uma e meia. Tem vezes que eu tô vendo filme aqui, é uma hora da manhã e eu escuto a criança brincar rindo aí, sabe? E daí a criança tem que todo dia acordar antes das oito, porque às oito começa o colégio. Eu acho que ela é mais velha que a Elisa, não sei. É... É um menino. E... Então imagina o cansaço da criança. Tipo, ficar até... Ó, é pulseira, tá gente? A Elisa tá louca pra pôr. Calma. É... Imagina o cansaço. Imagina se a gente já tem dificuldade em acordar. Se eu dormir uma hora da manhã, se eu acordar às sete horas da manhã. Impossível, né? Imagina uma criança. Ó, a Elisa quis pôr pra te mostrar. Pronto. Mas esse é da mamãe, a mãe vai comprar um bem bonito pra você, tá? Você é linda. Então assim, sabe? Mas eu não vou falar o quê, né gente? Cada um, cada um. Então a Elisa já tá dormindo, já tá no oitavo sono quando essa criança ainda tá acordada. E daí eu escuto toda manhã essa criança dando que acordar e sair da manhã. Nossa, como essa criança chora. Ela volta do colégio, que é agora. Chora. Eu só escuto ela chorando. Ela só tá quietinha uma hora da manhã que ela tá brincando daí, sabe? Daí ela tá rindo. Mas durante o dia ela é muito estressada. Eu falo, gente, mas como é que pode? Também sabe. Mas enfim, também não sei, né? O que eu escuto. Vai que a criança tem alguma outra, né? Alguma outra coisa. Mas é isso aí, gente. Gostaram? Essa foi a Shane que eu comprei, né? Juntei coragem pra comprar. Porque até então eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas tá aí, gastei 130 dólares em tudo. Eu gostei. Agora que eu vou começar a provar e a testar tudo. Mas assim, eu de olhando assim, adorei. Vou deixar então o link aqui embaixo, tá? Se vocês acham que é um bom valor, igual tá sempre em promoção. Tipo, tem coisas assim que vão caindo. Vão com 80% de desconto. Sabe? Tinha um negócio que tava 19 e caiu pras 4,50. Mas tinha horário assim pra comprar. Tipo, o Amazon acho que é assim também, né? Tem horário assim. Você tem que fechar a compra até tal dia pra você aproveitar essa promoção, sabe? Mas então. Então é assim. E é bem legal e eu super recomendo. Porque, né? Fiz a compra. Deu certo. Chegou rápido. Não sei se vai chegar tão rápido no Brasil. Mas chega. Né? Isso que é o bom. E é isso, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então tem aplicativo no celular que eu adoro. Na verdade eu comprei pelo aplicativo. E é isso, tá? Beijo. Até a próxima compra. Tchau.